Para você que chegou agora no programa, nós estamos aqui na Avenida 9 de Julho, 1311, na Vila Diana, no Migas Hamburgueria, o tradicional sabor paulistano agora em São José dos Campos, para dar mais sabor aqui nos seus dias. E além da casa ter esse espetáculo de sabor e o melhor, da gastronomia, também nós temos aqui um trabalho feito pela arquiteta Priscila Franco, com a arquiteta Daniela Gaspar, junto com a Universo Materiais Elétricos. Um trabalho diferencial muito espetacular em LED. Eu vou falar com a arquiteta Priscila Franco. Priscila, parabéns, esse trabalho da Universo em LED moderno deu um valor muito chique aqui ao estabelecimento. Vamos explicar como é que isso funciona e também como o telespectador que está nos assistindo pode ter esse serviço. Obrigada, Ricardo, agradeço. É um prazer imenso realizar esse trabalho aqui no Migas Hamburgueria. Desde o cliente mesmo, é um cliente especial, o Miguel é uma pessoa bem bacana, nos procurou e juntamente com a Daniela Gaspar a gente realizou esse trabalho, um trabalho maravilhoso, onde a gente pensou em cada detalhe, não somente trabalhar com uma iluminação convencional, mas na verdade um trabalho diferenciado, pensamos nos detalhes na questão até de peças diferentes, posicionamento das peças, trabalhar com LED, que não somente visa a questão da sustentabilidade, mas tem a questão do custo-benefício, consumo energético, gera um conforto térmico muito maior do que as lâmpadas convencionais. Então a gente buscou cada detalhe, peças especiais, trabalhar na verdade num projeto, não simplesmente uma hamburgueria, mas na verdade uma hamburgueria sofisticada, um projeto mais contemporâneo, trazer esse diferencial para São José, que eu acho que é algo que São José estava precisando mesmo, uma hamburgueria tradicional, uma hamburgueria sofisticada, algo que fazia falta aqui em São José. Então a Universo tem um prazer imenso em ter realizado esse trabalho e na verdade eu agradeço pela parceria e agradeço também pelo Miguel por ter escolhido a Universo. Eu quero também agradecer aqui, parabéns pelo seu trabalho, parabéns para a Universo Materiais Elétricos. São várias lojas em Jacareí, São José dos Campos e em Taubaté. A Universo Materiais Elétricos fazendo a diferença e você que está assistindo também vá à Universo, fale com a Priscila, com a sua equipe e é claro, você terá todo um projeto diferenciado, o que é mais importante, sem muito custo, né? Sim, muito custo, com certeza. Nós temos projetos para qualquer tipo de bolso, qualquer planejamento financeiro, atendemos a todo mundo. Momento de economizar, portanto não perca tempo, a energia hoje é fundamental, a economia, o LED está em alta e você que está sempre atento na modernidade, procure uma das lojas da Universo Materiais Elétricos. Eu estou aqui ao lado do Miguel Quiarastello, ele que já é joseense de muitos anos e agora trazendo o verdadeiro sabor paulistano aqui em São José, essa hamburgueria fantástica. Miguel, primeiramente, olha, eu já experimentei, adorei, que delícia, um lugar fantástico, parabéns, hein? Muito obrigado, é um prazer recebê-lo aqui, você, seus telespectadores e desse pato-papo aqui com você. Obrigado pela presença. Bom, você inovando, trazendo sempre novidade para a cidade, vamos falar um pouquinho do seu negócio. Carne de primeira, esse sabor, qual que foi a ideia de montar aqui o Migas, né? Que é o seu apelido já de muitos anos, posso chamar assim, Migas Hamburgueria. Correto. Então, essa ideia, ela já havia há muitos anos que queria trazer esse sabor desse hambúrgueria para São José. E, como eu sou lá de São Paulo, do bairro da Mó, e esse chefe de cozinha que eu trouxe, é 40 anos que ele prepara esse hambúrguer lá. E aqui na região não tem, né, com esse sabor. Os hambúrgueres aqui é diferente. E queríamos trazer esse hambúrguer que ele é simples, é um hambúrguer tradicional paulistano, não é gourmet, nada, só que é um sabor diferenciado. E a proposta toda da casa foi baseada nisso. Queríamos uma casa que fosse bacana, elegante, mas com uma certa simplicidade. Muito bem. Olha, eu vou dizer assim, que hambúrguer bom assim, só nos Estados Unidos, porque, ó, acho que está melhor que o dos Estados Unidos, hein? Eu acredito que sim. Eu não posso falar, né? Bom, o de Miami, aquele que não é o que a gente conhece pela propaganda, que eu comi, aqui está valendo, hein? Está valendo. Parabéns. Obrigado. E realmente, o lanche é muito bom, é um sabor diferente. Você sente o sabor da carne, a maionese, é bem conhecido. Olha, para você que está assistindo, vamos valorizar o que é nosso, que a gente é uma cidade muito rica, muito bonita, o verdadeiro sabor, num espaço maravilhoso. Miguel, nós estamos aqui com as arquitetas, né, e falando do trabalho, você com muito bom gosto, você revestiu tudo aqui em LED, você está na tendência da economia com ótima iluminação. Tanto que nós estamos gravando aqui só com a luz ambiente. Parabéns pelo bom gosto. Muito obrigado. Esse bom gosto é do meu, é da arquiteta, das arquitetas, né? Da Dani. Priscila Franco e a Daniele Gaspar. A Daniele Gaspar, elas que fizeram todo esse projeto maravilhoso aí, no estilo que a casa queria, né? O nosso projeto era, como ele disse, era para ser bacana e simples, como que é o nosso lanche, né? E elas, eu sou suspeito a falar, mas eu acho que elas acertavam, né? Ficou muito bom. Ficou bom e você que é empresário, você que está buscando coisa diferente, olha só, vem aqui na Avenida do Novo de Júlio, 1301, na Vila Diana, aqui, Migas Hamburgueria, dá uma olhada no espaço e corre lá para o universo, né? A Priscila é uma menina fantástica, uma mulher maravilhosa, muito especial, e você pede ajuda e não tem custo para você fazer isso na sua loja, na sua casa ou no seu estúdio, enfim, você que é profissional liberal, os advogados, comerciantes, enfim, Miguel, me ajuda. E até para ressaltar, que foi o meu caso, fiz pesquisa, eu sou comerciante há um bom tempo, então tudo tem que atuar de custo, preço, né? E fiz pesquisas e realmente a Universo, ela cobriu a oferta, depois melhorou o que já tinha melhorado, melhoraram mais ainda, o atendimento lá é fora de sério, o pessoal é muito gente boa, o prazo de pagamento é bom, eles são parceiros, né? E lá eu não comprei só a parte de iluminação, acabamos comprando toda a parte elétrica, né? Foi fiação, tudo que foi relacionado à parte elétrica, nós compramos lá devido ao atendimento e a preço. Faça como o Miguel, procure uma das lojas da Universo, Universo Materiais Elétricos, Jacareí, São José dos Campos e Taubaté. E nós estamos aqui no Migas Hamburgueria, o sabor paulistano agora em São José dos Campos. Olha, nós estamos falando de um lugar agradável, bonito e moderno que você deve conhecer. O endereço já vai passando aqui no vídeo, aqui pertinho, na Vila Diana, Avenida 9 de Julho, 1311. E agora eu vou conversar com a pessoa, a arquiteta renomada Daniele Gaspar, que já faz grandes trabalhos em toda a região, aqui do estado de São Paulo, enfim, em vários lugares. Ela está aqui hoje comigo para falar um pouquinho desse trabalho sensacional através da Universo Materiais Elétricos, aonde com criatividade, tecnologia de alta, boa iluminação e preço baixo. Só aqui para você ver. Nós estamos acompanhando pelas imagens. Daniele, que bom encontrá-la. Tudo bem mais uma vez? Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Ricardo. Oi, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez. Vamos falar um pouquinho desse trabalho. Parabéns pelo trabalho. Vamos falar um pouco aqui dessa coisa moderna, que é um LED que está em alta. Como isso funciona e qual é a proposta que foi feita aqui para esse empresário? Bem, o LED hoje é unânime tendência. Todos os projetos em parceria com o Universo, nós procuramos colocar sempre o LED. Por questões de economia, por questões de tecnologia. Então, esse conjunto faz com que tenham-nos um excelente resultado. E também, quando o Miguel nos procurou para fazer esse projeto, eu acho que foi muito interessante. Porque, primeira coisa, eu quis saber o que era o produto dele. O produto que ele iria colocar dentro dessa casa, que tem essa característica toda antiga, e que a gente tinha que dar esse ar moderno e dar esse ar acolchegante. Quando ele falou do lanche, que foi muito interessante, ele falou que seria um lanche simples, mas de extremo sabor. E, baseado nisso, eu tive que usar a criatividade para poder transpor esse conceito para o projeto. E foi aí que ele nasceu dessa maneira. Que, assim, até da questão das cores das paredes, as fotos, as imagens que foram colocadas aqui, o tipo de cadeira, a mesclagem de cadeiras e poltronas que nós colocamos aqui, foi bastante interessante com esse resultado que vocês estão vendo. Então, assim, quando terminamos o projeto, quando olhamos e chegamos a essa conclusão, nós conseguimos ter a meta, nós atingimos essa meta. Então, ou seja, utilizamos algumas coisas que já pertencem aqui, esses arcos, esse piso, deixamos tudo isso intacto. E daí nós acrescentamos, por isso é que foi um trabalho interessante. Então, nós acrescentamos um marmorato nas paredes, colocamos pinturas de diferentes cores. Na parte de granito, nós colocamos iluminações indiretas, porém em linhas completamente retas. E aí a gente teve esse resultado. E aí veio as mãos da Priscila, que transformou esse projeto numa escultura de luz. Daniele, você falando assim, nossa, dá uma vontade de fazer sempre um projeto legal. Agora, o que é importante, que eu quero passar para o nosso telespectador, para o empresário, para o profissional liberal, para o público seleto da TV a cabo, que tudo isso que nós estamos falando aqui, está o mundo inteiro falando. Não estamos contando nenhuma novidade. E São José dos Campos, sai na frente, capital, São Paulo, custo, quase zero, custo baixo. Tem um custo, é claro, mas um custo, na crise que está o país nesse momento, nós estamos falando em economia, em energia, iluminação, custo baixo. Ah, sim, sim. Eu acho que foi prioridade, desde o projeto executivo, projeto conceito, isso foi um pilar, e na questão da iluminação também. Porque o que a gente tem que pensar hoje, é que nós podemos ter projetos limpos, mas se ele não tiver uma bela iluminação, esse trabalho vai todo o tempo. Então, assim, a escultura, a escultura não, a iluminação hoje, ela é a escultura do projeto. E por ela ter essa ênfase, ela também tem que ter um custo compatível. E foi isso que nós conseguimos fazer hoje. Para você que está acompanhando o nosso programa, seja bem-vindo, é o nosso convidado a estar aqui, venha conhecer a Amigas Hamburgueria. É uma delícia, não é? Perfeito. Com esse friozinho, não tem uma pedida melhor, né? Com certeza. Venha no Amigas, vocês serão muito bem atendidos, com certeza. Venha no Amigas, é São Papai, traga as crianças, traga seu amor, vem para cá, um lugar de família, um lugar de gente bonita. Bom, vou falar em gente bonita, parabéns pelo trabalho, você é uma pessoa maravilhosa, já sou seu fã faz tempo, então você que está nos assistindo, já vai passando aqui no vídeo, o contato da Daniele Gaspar e faça o seu projeto, porque hoje em dia, está na moda, faz bem, não precisa ficar com medo do arquiteto não, a Daniele, é parceira. Com certeza, muito obrigada. Meu contato é 12 98121 3889. Faça as consultorias, projetos, e em parceria com o Universo, projetos de iluminação. Obrigada. Para você que está acompanhando o nosso programa, mais uma vez, eu estou aqui no Migas Hamburgueria, na Avenida 9 de Julho 1311, aqui na Vila Diana, um lugar maravilhoso, o verdadeiro sabor paulistano, agora em São José dos Campos. E a proposta aqui hoje, nós estamos aqui nesse lugar agradável, nessa sala de reunião particular, que tem aqui dentro, você pode vir aqui com os seus amigos, com o pessoal do trabalho, e o pessoal de empresa tem um lugar com ar-condicionado, muito bem preparado, para bater um bom papo. E eu estou aqui ao lado da Daniela e Gaspar, da Priscila Franco, as arquitetas, e claro, o Miguel, que é o nosso anfitrião. Nós já estamos aqui esperando o nosso lanche, o nosso hambúrguer suculento, com a carne de primeira, eu quero agradecê-lo, e convidar você a vir aqui com a sua família, com quem você gosta, que eu garanto para você. Olha, a gente que, às vezes, vai nos Estados Unidos, quer comer aquele hambúrguer, aquela coisa, ó, Brasil não tem para ninguém, você vem aqui, e depois você entra em contato com o programa, tá bom? Pode vir, que você vai comer o melhor hambúrguer, de São José dos Campos, da região. Bom, deu água na boca, né, Daniela? Com certeza, porque esse hambúrguer é uma maravilha. Daniela, essa proposta aqui da casa, com esse ambiente aqui, com o ar-condicionado, essa iluminação agradável, essa iluminação que pode ser feita em vários tons, isso aqui é uma tendência? Ah, sim, é uma tendência, e é um atrativo até para o comércio, para quem trabalha com restaurantes, manchonetes, hamburguerias, porque hoje a procura é muito grande de locais mais aconchegantes, mais fechados, para reuniões familiares, para reuniões executivas, para até confraternizações, pequenas confraternizações. Então, quando eu me deparei com esse espaço, eu achei extremamente adequado que nós colocássemos na hamburgueria, que apesar de ser alguma coisa mais informal, também tivesse esse espaço. Daniela Gaspar vai falar para a gente agora dessa proposta maravilhosa, inclusive da decoração da casa, das fotos, que nós estamos vendo aqui pelas imagens, ficaram lindas. Parabéns! Obrigada, Ricardo. Aqui, eu imaginei que queríamos colocar algumas imagens, porque temos muitas paredes, temos bastante vãos, então, seria interessante trabalhar com imagens. E eu até quis trabalhar com a imagem do hambúrguer, mas não no conceito de fotografar o produto e colocar na parede. Então, a gente resolveu colocar, e eu e o Miguel tivemos a ideia de fazer o hambúrguer, fazer o produto dele ser uma obra de arte. Então, pegamos, por exemplo, uma parte do hambúrguer, o hambúrguer aberto, ou só os materiais desse hambúrguer, para poder fazer a foto. E isso ficou extremamente interessante. O resultado foi muito satisfatório. O Migas, que é o Miguel, todo mundo já conhece, é o Migas. Esse nome, todo mundo conhece aqui da região. Bom, o papo está muito bom, mas eu vou passar agora o microfone para a minha querida arquiteta, Priscila Franco, que é minha colega de trabalho, essa moça muito bonita, simpática, que tem bom gosto, que nós trabalhamos juntos lá, na Universo Materiais Elétricos. Vou deixar que ela também, agora, dá um toque aí, da sua parte, com relação aos LEDs, às luzes, enfim. Conte para o nosso telespectador. Priscila. Obrigada. Na verdade, uma sala, com uma decoração de extremo bom gosto, que a nossa amiga, Daniela Gaspar, tem, não podia ser diferente, com relação à iluminação. Uma iluminação mais aconchegante, na verdade, uma iluminação que, que deixa a pessoa mais à vontade, seja uma reunião familiar, seja uma reunião executiva, e a temperatura de cor da iluminação faz toda a diferença, porque, se você trabalha com uma temperatura de cor mais agradável, mais ambiente, ela, ela, na verdade, te deixa mais à vontade, mais confortável, para estar naquele ambiente. e, e a questão da iluminação é muito interessante, porque, você, trabalhar com a temperatura de cor, ela pode, tanto, te estimular, como pode, também, é, te deixar mais relaxado. Então, o interessante da iluminação é que ela brinca com o seu sentido, com o seu humor, e com o seu estado de espírito, né, isso é bem legal. Mas, eu não podia deixar, também, de, de falar com o meu amigo Miguel, e saber, na verdade, o que que ele achou de todo esse trabalho, né, da nossa, é, das escolhas que foram feitas, e, e saber qual que foi a opinião final dele, o resultado, se ele gostou, se tem, se ele tem tido respostas, resultados, então, que ele possa falar um pouquinho para a gente, dar uma palavrinha. com certeza, o, eu adorei, né, gostei, tudo o trabalho, da Priscila, da Daniela, e, e os clientes, todos aqui, vem, elogiam muito a iluminação, a decoração, a arquitetura, dizem que não tem, né, uma casa com esse estilo aqui na cidade, que é novidade, então, é a toda hora, todo dia, a gente recebe elogios, e até elogios, é, vamos dizer assim, europeus, né, que veio uma cliente aqui, que é designer em São Paulo, e me chamou, falou, olha, eu sou designer em São Paulo, tal, e acabei de vir de Milão, que teve, agora, uma feira lá, e vocês estão super na moda com, esses, pendentes, né, que dizem que lá em Milão, é a última tendência, então, tem, me mostrou até várias fotos, e eu fiquei bem satisfeito, que, né, pelo trabalho delas, e fizeram, algo diferente, que não tem aqui na cidade, e adorei, adorei tudo, e aproveitando, né, a deixa, quero convidá-los a vir conhecer, esse hambúrguer que nós temos aqui, ele é totalmente caseiro, nós preparamos a carne aqui, todo dia, fresquinha, preparamos a maionese, o pão, para vocês terem uma ideia, não é daqui da região, tem que vir de São Paulo também, porque não tem, esse pão, mais leve, como que é o nosso lanche, né, que deixa o lanche mais saboroso, mais leve, e temos, o hambúrguer de picanha, de 150 gramas, temos o tradicional, de carne comum, né, e temos o hambúrguer de calabresa também, que é uma delícia, ele é, não tem aqui na região, vem aprovado, vocês vão gostar. Um bate-papo muito gostoso, aqui no Migas Hamburgueria, então você é o nosso convidado, e também é convidado a conhecer, como sempre, a excelência do atendimento, da Universo Materiais Elétricos, em Jacareí, São José dos Campos, e Taubaté. Migas Hamburgueria, o tradicional sabor paulistano, agora em São José dos Campos, hambúrgueres caseiros, com temperos especiais, para dar mais um gosto, aos seus dias. Avenida 9 de Julho, 1311, aqui na Vila Diana.